Então, pessoal, pra vocês não se darem o trabalho de procurar essas coisas na internet, eu vou contar algumas coisas inusitadas a meu respeito. Vocês acreditam que eu conheci o meu marido, Duca Lendeker, no Facebook? Pois é, eu era fã do Duca desde adolescente. Depois, no Facebook, durante uma eleição, a gente começou a se corresponder. Sabe aquela foto que todo mundo já viu da Laura sendo amamentada numa comissão? Então, é porque eu, como a maior parte das mulheres, só tive quatro meses de licença maternidade e tentei muito e consegui amamentar exclusivamente a Laura até os seis meses. Então, eventualmente, meu marido, Duca, me trazia e ela vinha pra assembleia pra ser amamentada. Quando eu fui fazer vestibular, eu escolhi dois cursos. Eu fiz Ciências Sociais e Jornalismo. E ainda era vice-presidente sul da União Nacional dos Estudantes, fui coordenadora do SEC, Centro de Estudantes e Ciências Sociais. E só tinha nota boa, viu, pessoal, que eu sou muito CDF. Mas aí, depois, eu me formei só em Jornalismo porque eu fui eleita vereadora com 23 anos. Eu ainda não tinha concluído as Ciências Sociais. Quando eu tava na universidade, o sonho da minha vida era ser professora universitária, que nem o meu pai. Eu queria dar aula de Teoria da Comunicação. Nunca imaginei, nem por um único dia, que eu ia ser parlamentar. Então, gente, eu fumava muito. Eu fumei dos 13 aos 29 anos de idade e chegava a fumar duas ou três carteiras de cigarro por dia. Aí, no final dos meus 29, quando eu tava perto dos 30, eu decidi que ia parar e já completei sete anos longe do cigarro. Depois de muito tempo, depois, inclusive, que eu me tornei mãe da Laura, eu fui identificando que eu tenho transtorno de imagem. Até hoje, quando eu me olho no espelho, eu tiro uma foto pra eu ter certeza de como é que eu tô, porque eu sempre me enxergo com muito mais peso do que eu tenho de verdade. Mas a origem disso tem relação com o fato de eu ter, durante a minha adolescência, até os 17 anos, pesado 40 quilos a mais. Então, todo mundo sabe que eu tenho uma filha, a Laura é de dois anos e meio. Pouca gente sabe, porque ele já tem outra rotina e já estuda, que eu tenho um filho de coração. O Guilherme, que é meu enteado e que mora comigo, desde que tinha nove anos. Vocês sabiam que eu sou uma leonina? Já não tem mais nada de leonina, porque o meu ascendente é em virgem, eu sou absolutamente organizativa. A minha lua é em Ares. Ou seja, entendedores entenderão. Se tu curtiu, compartilha e não esquece de te inscrever no nosso canal no YouTube.